É do... Ai filha da p... Onde é o D? E aí rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no meu Brasil. Eu sou o Tetra, quem tá filmando é o Barba. Rapaziada, eu preciso de uma ajuda de vocês antes de começar o vídeo. Que eu pensei em mudar pra esse ângulo de vídeo, né? Onde a gente grava na GoPro filmando mais ângulo e o rolê em si. A outra câmera que eu fazia, ela ficava aqui na frente filmando o meu rosto. Então eu quero que vocês vão lá embaixo e comentem. Dabby, eu prefiro sentir a trena do carro andando pra frente. Ou eu prefiro ficar olhando o seu rosto enquanto você fala que eu acho que fica mais legal. Você tá falando sério? Comenta lá que vocês vão decidir qual será o próximo ângulo que a gente vai gravar, tá bom? E outra coisa, metinha de 400 likes, tá bom, Gu? Bora! Então metinha de 400 likes e bora pro vídeo trocar uma ideia que é um assunto bem importante. Bom, vamos lá rapaziada. Qual que é o assunto que eu queria falar com vocês hoje nesse carvlog? Eu fiz um vídeo um tempinho atrás, acho que faz uma semana. Eu tava falando pra vocês que eu vou sortear o Jetta de graça pra galera. E pra poder, se quem quisesse, qual empresa quisesse, ser patrocinadora do sorteio e apagar lá um valor mais barato do que o normal, pra poder ganhar 50 mil seguidores no mínimo, certo? O vídeo foi bem, deu bastante visualização e tal. Só que o problema é que, além dos comentários do YouTube, só no meu Instagram, esse que tá aparecendo aí pra você agora, ele já bateu mais de 200 mensagens falando Dub, como que eu faço pra participar do sorteio, cara? Esse Jetta vai ser meu, tenho certeza, ou eu tô sentindo e eu quero participar. Como que faz? Se tanta gente mandou essa pergunta, provavelmente não são vocês que entenderam errado, certo? Provavelmente tenha sido eu que expliquei de uma forma errada pra vocês e ficou um pouco mais difícil de compreender. Mas aí eu decidi fazer esse vídeo pra esclarecer as dúvidas sobre o sorteio que tanto tá rolando aí, fechou? Como que vai funcionar? Vão ter, vai ter meu carro, que é o produto do sorteio. Vai ter... Ai, 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 ai. Ai, caralho. Pra que amortecedor? São mal, amendo. Vão ter os patrocinadores, aonde eles vão pagar a cota deles de investimento, pra ganhar o mesmo desempenho dos seguidores. E vão ter vocês que vão estar concorrendo ao carro no sorteio, de graça, tendo que seguir os patrocinadores, certo? Por isso que são pessoas reais que vão seguir os patrocinadores. Quando eu falei pra vocês que ia fazer o sorteio, todo mundo já entendeu que o sorteio... Nossa, mas não dá pra andar aqui não, velho. É, a aprovação agradece. Que papo é esse, Willis? Quando eu falei pra vocês que ia ter o sorteio, muitos de vocês acharam que já tava rolando, foi lá no Instagram, onde que eu comento, onde que eu faço isso, onde que eu faço aquilo. Mas não é assim, galera. Hoje a gente tá captando os patrocinadores, então não terminou os patrocinadores ainda. A gente começou a anunciar faz pouco tempo, já fechamos 30%. Na verdade a gente já tá indo pra 40%, acho que amanhã a gente já chega a 40% das vagas pagas já. Tem bastante gente, hein? Só que por enquanto não tem como iniciar o sorteio se eu não tenho os patrocinadores, entende? Senão eu estaria jogando dinheiro fora. Eu não tenho, já não estou fazendo por lucro, né? Ah, Davi, mas porra, eu quero participar do sorteio. Você vai participar, já fica atento, quem quiser já ter o risco de perder. Já vai lá no Instagram da Davi Brasil, já começa a seguir. E lá quando fechar os patrocinadores, eu vou avisar pra vocês. Patrocinadores, uma coisa que é importante, a maioria que já sabe, mas se algum não sabe já vou falar. Muitos param de seguir depois que acaba o sorteio. Então você tem que trabalhar bem a sua rede social pra poder manter o máximo e gerar engajamento pra poder ter resultado com esse investimento. Pessoa que for sorteada, pessoa que for concorrer. Cara, você só pode marcar pessoas físicas, não pode ser pessoa jurídica, que aí são empresas. E nem pode marcar famoso, certo? E aí, isso vai estar tudo descrito e bonitinho lá pra vocês. Não vai ter dificuldade. O carro, ele vai completo. Só vou tirar a adaptação se a pessoa não for deficiente. Se a pessoa for deficiente, vou deixar a adaptação de presente. Cara, envelopamento, roda, suspensão, pneu, todos os ânculos de motor, tudo. O carro vai do jeito que tá. Esse carro aqui não é um Jetta comum. É o Jetta, tem o Jetta Highline, que é o TSI, mas ele tem algumas opções, alguns opcionais a mais do que os outros. Por exemplo, o aquecedor do banco. Ele tem o banco elétrico, eletrônico, não sei como é que fala. Então, tipo, você aperta o botão, ele vai pra frente, vai pra trás, sobe, desce. Ajeita a lombar, tudo do jeito que você quer. Tem o teto solar. Tem um monte de frescurinhas, assim, de conforto que esse Jetta tem. E também, como eu disse, vai de presente para o sorteado. Ah, porra, mas Dub, eu sou da Bahia, cara, eu queria participar. Cara, sem problema, pode... Aqui é proibido conversão, hein? Já fazer a... Uma coisa, galera, que é até bom vocês saberem, que além dos ups do Jetta, é uma coisa dele que é muito boa. Por exemplo, você tá aqui na rua, você tá acelerando. Esse carro, em específico, Jetta, eu sempre gostei muito, é do... Ai, filha da puta! O arrombado! Não, eu só tô falando do freio. O freio é bom, não é, Gu? É, vai ficar ruim na sua cara daqui a pouco. Eu tô brabo. Voltando, galera. Ah, eu sou da Bahia. Cara, não tem problema. Sendo do Brasil, você sendo sorteado, o carro é seu. Se for de São Paulo, eu entrego o carro. Se for fora de São Paulo, aí já é um pouco mais complicado, o cara vai ter que vir aqui buscar. A documentação fica por conta do cara, mas acho que ganhar um carro de 70 mil, não é problema pagar 400 reais de documentação, né? 500 conto? Tá de boa. E ainda vai voltar dirigindo o carrão. Uma coisa que eu achei bem legal, mano, é a galera falando, tipo, Dami, porra, eu vou querer ficar com o carro um tempo, mas eu vou vender pra ajudar meu pai que tá desempregado, coisa assim, tá ligado? Eu achei uma postura muito louca desse moleque que falou, entre outros que falaram também. Mas resumindo, galera, exatamente isso. O sorteio ainda não está rolando. Ele vai rolar assim que fechar as cotas de patrocinadores. A gente já tá chegando a 40%. Se você quer ser patrocinador, chama lá, são mil reais, a gente pode sair até 12 vezes. Mas você já garante sua vaga. Quando fechar os patrocinadores, eu vou anunciar no Instagram da Dami Brasil como que você faz pra concorrer, qual Instagram precisa entrar, onde precisa marcar, qual que é a foto. Eu vou indicar tudo por lá. Então já aproveita pra você não perder tempo. Vai andando no arroba Dami Brasil lá no Instagram, que lá a gente vai divulgar tudo, fechou? E você vai concorrer ao Jetta. Desejo muita sorte a todo mundo. Eu acho que é um bagulho que vocês vão gostar bastante. Como eu já disse, eu não tô fazendo por grana. Tô fazendo num geral, porque todo mundo vai se ajudar, todo mundo vai crescer. Eu também vou ganhar seguidor. Eu vou ganhar o dinheiro do carro. Vou poder comprar o Civic S5. Eu já tô indo comprar, na verdade. Eu tô começando a pesquisar alguns. E é isso aí. Como o assunto é mais curto, galera, e eu não gosto de vídeo muito curto. E eu vejo que alguns caras gostam de dar um rolezinho. Vamos dar um jetzinho de Jetta agora. Curtir uma musiquinha, umas aceleradas. E é isso aí. Não esquece, metinha de like, antes de like, que tamo junto, Pedro, Tetra e é nóis. Rapaziada, vou mudar de ideia, fazer um negócio que vocês pedem muito, que é gravar à noite. Se vocês quiserem um carvob inteiro à noite, vocês dão um toque. Mas eu vou deixar pra dar uma acelerada, pra vocês curtirem o rolê à noite, onde a gente vai estar no pico mais da hora. Com a rua mais vazia, um pouco mais seguro pra gente. Nossa, tu dei seta numa garagem. Boa. E a gente vai, daqui a pouco, assim que escurecer, a gente grava pra vocês tamo junto e até o homem de noite. Rapaziada, estamos em um rolezinho, hoje é quinta-feira. Fomos no postinho aqui, fomos em dois rolês. Agora estamos saindo do McDonald's, porque nós é gordos. Olha lá a galera aqui no duchinho, no postinho. Olha lá. O que é isso? Sem chance, pai. Pode ir aqui, o malandro até ir. Sem chance, o cara sem acelerar me deu bem, cara. Errou a entrada. Errou! Rapaziada, é isso que eu tenho que falar pra vocês. Imagina o rolêzão, quinta-feira. Vou encontrar a galera no posto, tá o GTR passando. Arregou. Olha lá, quer ver? É benga, ó. Ele tá acelerando. É benga do GTR, caralho. Se ele acelerasse, eu perdia, mas ele tá acelerando, então é benga. Benga é benga. Benga é benga, é bom. O foda é que o cara nem sabe que eu acelerei. Ai, tomei. Olha lá. O maluco deu uma reduzida atrás do carro aqui, véi. Até meu carro apareceu aqui no painel, apareceu. Cuidado. Cuidado. Esse flutter é uma delícia, mano. Não sei se sai num vídeo, tá ligado? Mas é muito bom. Tum, 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 tum. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se eles puxou. E aí Paseado um pouquinho da... Hoje mano, a gente já viu que é uns 300 carros hoje né? Hoje foi. Entre os encontros e tal E já tem uma galerinha aqui, até dei a volta aqui só pra ver quem que tá Olha aí ó, a BMWzinha ali ó, toda preta flosca O Fit azul Olha ali a Passat mano, que linda A Mecha Monstro Eu não entendo de Mecha O Corvetão amarelo Olha, reduzida, reduzida Música Essa é a reduzida, meu Deus. É isso aí, galerinha. Ai, ai. Chegamos em casa, um bonzinho de quinta finalizada, quinta dia de posto. Vemos uma acelerada, mas nada demais, nada passar muito no... Boa noite, beleza? Temos uma acelerada, mas sem causar, sem tocar ninguém em risco. O carro é muito gostoso, o carro é muito bom. O cara que ganhar vai gostar bastante. Não tem como, né? Tocar o carro. É isso aí. Hora de deixar o monstro descansar. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite.